Porque Sofia, ela chega rimando no beat, ela chega pra te dar um corte Porque cê sabe, meu mano, eu te mato em brasada de língua ou até de corote Mas ao final, outra batalha, mano, que você aqui só manda suporte Por isso no beat, meu mano, Sofia chegou pra mostrar, mano, que não te suporte Cê sabe, o suporte é esse, agora eu quero que você se semelhe Porque eu entendo que tem vários manos tão bons, por isso eu mando aqui todos eles Eu não conheço você, meu mano, contra o Gini, cê deu a sorte Mas como eu disse, eu vim destacar o Gini, simplesmente a sua morte Não conheço você bem o suficiente pra te atacar da vanduco pessoal E também não sei qual é sua batalha, não sei se no tanque cê tem sua moral Mas é isso, como sua construção Não rima em vão Tô tá tranquilão, ei, deixa eu chegar agora na continuação Você falou que não me conhece, sabe que eu rimo aqui no proceder Tudo bem, tá tranquilo Sofia, hoje eu te mato se tu passar a conhecer Tá entendendo aqui, meu mano, sabe que agora você não se ilude Aproveita que o Gaspari já chega gravando o depósito agora e vê no YouTube Tá entendendo? Você fala até do meu nome, sabe que aqui na conduta Também vou falar aqui do seu nome Hoje tu vai perder, Sofia da puta Aí, seu colô é trocadilho Sabe que agora eu cheguei em gatilho Na moral, cê sabe que eu te humilho Já vê que tu tá fedendo até milho Sinceramente, você quer gastar, eu quer idologia, os dois eu faço Pode botar outro beat que eu mato essa mina que é que passo a passo E aí Jack? Não, não. Calma aí, calma aí, filho. Calma aí, calma aí. Bate palma pra batalha aí, família. Com todo respeito. Que isso? Barulho pra quem gostou mais da rima da MC Sofia. Barulho pra quem gostou das rimas do Tolga. Então, Tolga em primeiro round. Mas é aquilo. Não gostou da rima, pá. Bate palma. Mostra respeito. Aquelas coisas, tá ligado, família? E é o papo. Vai. Agora toca o bicho. Deixa agora. Levanta aí, família. Iê, iê, iê. Aí, quem não levantou a mão tá com o sovaco fedendo, hein, família. Papo reto, hein. Hoje eu tô na moral, hein. Passei aquele creme herbíssimo. Você quantifica 48 horas. Tá ligado? Aí, aí, levanta a mão. Hei, 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 hei. Por causa disso, ó. O sovaco tá limpinho. Passei desodorante. O que que vocês querem? Um sovaco. Um sovaco tá limpinho. Tô de noite, o que vocês querem ver? Um sovaco. Rima de três, dois, um, um Aí, é suvaco, rima que sem caô Tu tá fedendo porque as 48 horas acabou Vai ter que renovar Então pode pá, deixa eu que te gastar Eu ouvi tu rimando sem hipocrisia Eu nem entendi se tu tava rimando ou tava dando microfonia Aí, morre muito chata Sinceramente, meu mano, tô que chega aqui e te arrebata Morra muito chata, sem caô Parece o ligeirinho do pica-pau Alô, coloco o senhor Na moral, some daqui Sabe que eu te mato, meu mano, aqui no free Sabe de agora, eu rima que é fato Cê vai, volta pro moeiro, eu tenho essência de rato Rato de pista, você vai ficar pra trás A estalavista, Sofia, porque você nem sagaz Tá entendendo, mano? Não sou seu madruga, seu cabelo parece da época do Uga Uga Você falou até de Sofia da puta Cê não tem culhões Depois o cheiro de milho, decorada de milhões Eu acho engraçado Você é muito chato Por isso na batalha você tá estraçalhado Você fala de 48 horas Faz essa rima com certeza que ela não vem à tola Mas toda rima que você mandar é mó clichê Por isso decorada que ela nunca te abandona Então, é isso que eu não tô entendendo Batalhando comigo, você perde seu tempo Você fala pra caralho Eu sustento, mas é fala pra caralho E tá rimando de menos Então, aprenda Sofia te ensina Agora pode ser até em Santa Catarina Ou no RJ, mano Mantenha a disciplina aí Não chama de meu mano Cê chama de minha mina Bate palma aí, família Bate palma aí Com todo o respeito Caraca, eu lembrei aqui Chubada, chubada, chubada Chubada, chubada Chubada, chubada Isso É quanto eu chamo É aquilo, entendeu? É o insert Pegou a visão Eu puxo o dedo de galera E a gente já vem com o beat Pegou a visão A Sofia é no toque na rima O bagulho é tipo arranque É montão com montão de arranque Essa porra é batalha do tanque Então, roda cultural Batalha do tanque O que que vocês querem dizer? Sangue! Quem fizer o quê? Rei! 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 Pai de frente, pai de frente, pai de frente Pai de frente, pai de frente Sabe o que eu acho engraçado, meu mano? Que agora cê paga até de aliado Você falou de sovaco Cê pede pra caralho Sujo falando aqui do mal lavado Faça tranquilo, meu mano Cê sabe que agora cê não rima nada Põe o toque e a Sofia Já chega com a cima Que com certeza diferente Você vai manjar Seus perfumes é do camelô Sinceramente eu sou sujeito homem Eu tô cheirozinho de 212 Você tá perdendo o cheirão no nione Tá ligado? Eu vou rimando até rir das hostas Tô cheirozinho de 212 Usando o lacoste tu usa a lagosta Ele fala de 212 Mas eu chego rimando aquele pique Que esse Tio Antio falsificado Na Supervia Cê comprou foi 3 por 20 então Tudo que eu toque, eu acredito Sabe esse negócio com baixa comigo? Esse Tio Antio tá estranho Como o desamaro de perfume tá vencido Você também comprou, meu mano É sem bobeira Tu tá usando onimilho de madureira Sinceramente cê sabe Que eu rimo aqui no caminho Tu não vai ganhar de mim Deixa que eu te mato Seu cabelo é igual um ninho Pode falar do meu cabelo Cê sabe, rima Sou professora Também conheço a decorada O cabelo de milha até de vassoura Mas sabe que eu rimo agora? Faço freestyle o tempo inteiro Eu que vendi porque eu sou camelô Cê me deu o perfume E ficou sem dinheiro Fiquei sem dinheiro Tá ligado a disciplina? Deixa que eu te mato agora Sigo mandando a rima Me chama de minha mina Tá ligado, mano Eu sigo adiante Mano, eu não vou te chamar de minha mina Tu não é minha mina Muito menos ficante Eu sou ficante, meu mano Cê sabe que agora é sem esmero Realmente não sou sua ficante Não puxa pederastia Que eu também não quero Se eu me laço na casa, meu mano Cê sabe agora que no proceder Eu falei de minha mina Um round de atrás Ele demorou tudo isso Pra me responder Já tacou Ah, eu demorei pra responder, meu mano É porque eu tenho amnésia E você na minha frente Tá parecendo um ajá de picô Da Indonésia Como que tu quer gastar Na moral, não treme Sem pederastia Mas vou deixar o seu vácuo na DM Bate palma pra esse terceiro round Da M, minha família Com todo o respeito Na moral Aê Com todo o respeito Quem achou melhor a gima de Sofia Faça barulho Quem abriu a gima de MC Dong Faça barulho Sem mais delonga, Sofia